E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora, você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, E agora, José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E agora, José, e agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, Sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão que quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais, José. E agora, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, Sem cabalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde?